meu que frio que tá nesse lugar a opa bom nesse vídeo vou te contar cinco melhores iscas naturais para você pescar em rios mas eu quero ver você na lista VIP desse vídeo então para isso já vai aqui embaixo agora clica no joinha para eu ver o teu nome na lista VIP e foco na tela e as cinco iscas que você vai ver a partir de agora nesse vídeo são iscas naturais e que certamente estão ao alcance de todos ou seja é muito fácil de você encontrar cada uma delas até na sua região para você poder usar na sua pescaria e também com essas iscas você consegue pescar diversas espécies de peixes diferentes presta muita atenção no conteúdo desse vídeo porque com certeza ele vai te ajudar demais nas suas pescarias e caso você não me conheça eu sou o pescador Elis Hirano e você tá no canal pesca e prosa vem comigo e na quinta posição abrindo a nossa lista de hoje nós temos uma isca que é muito fácil de ser encontrada e além de ser muito fácil de ser encontrada também serve para pescaria de diversas espécies de peixes diferentes é uma isca que geralmente a gente também usa para fazer ceva para algumas espécies de peixes e apresenta um ótimo resultado na pescaria sendo hoje uma das preferidas dos pescadores em todo o território nacional praticamente todo o pescador já levou essa isca para pescaria e usa bastante em praticamente toda a pescaria é claro que eu tô falando do milho olha o milho aí ó uma ótima isca para você pescar serve para pescaria de diversas espécies de peixes diferentes e você pode usar tanto aquele milho de latinha milho e conserva como um próprio milho de ceva que é o milho azedo né o milho curtido e é uma ótima isca para você usar na sua pescaria porque além de ser um ótimo atrativo para o peixe ela apresenta uma sensibilidade muito boa para você dar a fisgada no peixe lá e sentir o momento que o peixe está mordendo e também por ser uma isca pequena os peixes têm tendência a simplesmente chegar e engolir a isca não ficar mordiscando como fazem com outro tipo de isca por isso capricha na pescaria usando milho que o resultado é garantido e em quarto lugar na nossa lista nós temos uma isca que também é muito fácil de ser encontrada como a primeira isca aí e ainda como a primeira isca serve para pescaria de diversas espécies de peixes diferentes hoje também sendo usada pela maioria dos pescadores inclusive na pescaria de grandes exemplares de peixes de couro e também de peixes de escama eu tô falando da salsicha salsicha é uma ótima isca para pescaria em rios porque além de ser uma isca que pega muitas espécies de peixes diferentes também tem uma ótima sensibilidade quando você coloca ela no anzol dá para ver o momento que o peixe está mordendo a isca ali e quando você vai dar a fisgada no peixe usando salsicha o anzol ele entra em contato com o peixe muito rápido e isso pode ajudar a dar uma fisgada certeira no peixe o único contra da salsicha em relação ao milho é que ela acaba sendo um pouco maior geralmente ela cobre até o anzol e isso pode fazer com que o peixe mordisque a isca inclusive ela atrai também peixes pequenos que podem ficar mordiscando a isca ali mas é uma ótima isca para você usar no rio porque pega muito peixe bom e olha só se você quer pescar mais peixes com essa isca ou com as outras que eu vou te falar nesse vídeo você não pode esquecer de ir aqui embaixo clicar no botão para se inscrever no canal e ativar as notificações vem para a equipe pesquiprosa e em terceiro lugar na nossa lista nós temos uma isca que na verdade não é uma isca só é um grupo de iscas que serve muito bem para você pescar em rios porque além de atrair diversas espécies diferentes de peixes como as outras iscas também serve para você pescar as maiores espécies de peixes dos rios atraindo grandes predadores e de proporcionando ótimos momentos aí na sua pescaria é claro que eu tô falando dos pequenos peixes aqui ó não pode faltar na pescaria em rios o lambari a tuvira o próprio piau o piauzinho ali é uma ótima isca para você pescar em rios porque além de atrair grandes espécies de peixes muitos peixes você também consegue pegar bons predadores usando pequenos peixes de isca porém para ter um bom resultado na pescaria usando pequenos peixes você precisa saber iscar corretamente a tua isca e isso vai te ajudar a ter um bom resultado na pescaria e a segunda melhor isca dessa lista de hoje aí para você praticar pescaria em rios é uma isca que além de atrair muitas espécies de peixes diferentes como as demais também apresenta um ótimo resultado pela sua sensibilidade na hora de você iscar no anzol e além também de apresentar uma ótima sensibilidade por ser uma isca viva que a gente usa geralmente como isca viva ela atrai é um atrativo muito grande para pescaria é uma isca que geralmente quando você coloca na água rapidamente você já tem ação porque o peixe é muito atraído por essa isca e é claro que eu tô falando do camarão de água doce que com certeza não pode faltar na sua pescaria leva o camarão e faz um teste para você ver que se surpreendente o resultado pescando em rios com camarão de água doce e finalmente chegamos ao primeiro lugar a melhor isca para pescaria em rios mas olha depois da primeira isca eu vou te dar uma dica especial que sempre tem aqui no pesque prosa então fica ligado aí para você não perder essa dica porque vai te ajudar demais e em primeiro lugar na nossa lista de hoje a melhor isca aí para você pescar pescar em rios não podia ser diferente é uma isca que atrai diversas espécies de peixes apresenta uma ótima sensibilidade e geralmente quando você joga na água rapidamente já tem ações aí é uma isca muito usada por pescadores em todo o Brasil e na verdade eu tenho certeza que seja usou essa isca é claro que eu tô falando da minhoca melhor isca para pescaria em rios por tudo isso que eu já falei e pelos motivos pescadores que eu tenho certeza que você já conhece agora vou te dar uma dica especial mas ó se você quer pescar mais peixe de verdade vai aqui embaixo clica no botão para se inscrever no canal e ativa as notificações vamos agora para nossa dica especial e a dica que eu vou te dar agora você deve praticar em todas as suas pescarias é muito importante você você praticar essa dica em todas as suas pescarias porque essa dica pode te garantir bons resultados na pescaria mas depois dessa dica eu quero te fazer uma pergunta que eu vou aguardar a tua resposta hein a minha dica para você nesse vídeo é toda pescaria que você for fazer não saia de casa sem levar pelo menos três iscas diferentes dessas que você viu ou outras iscas também que você gostar de pescar e agora a minha pergunta para você nesse vídeo é quais são as cinco melhores iscas para pescar em rios para você me conta aqui nos comentários o teu ranking que eu quero saber isso hein e se você não é inscrito ainda no canal clica nesse botão aqui ó se inscreve no canal e vem para a equipe pesca e prosa você quer saber cinco passos para um bom resultado na pescaria no frio assiste esse vídeo aqui ó que eu fiz um estudo e tem uma dica super top nele para você eu quero te ver em um desses dois lugares estou te aguardando agora aqui nos comentários tchau obrigado